Brasil Continua falando que é um acidente Espera a sua vez, talvez possa falar Quase teve uma lição aprendi Depois na volta, nenhum favor pra mim Certeza que o gosto era tão doce Mas nunca foi bom o bastante pra mim Eu mudo a linha por trás dos dentes Nunca foi bom o bastante pra mim Dizia que manterei a palavra Me mostro que cê tá atrás Pensei que me prometeu o mundo Me falo que cê tá atrás Vai em frente eu levo pra bem longe Aqui estamos, esperando em novo Dizia que manterei a palavra Me mostro que cê tá atrás Só um pouco mais rápido Meus olhos são os únicos que veem Tão firmemente essa rotina Cortada e seca Mesmo quando tá do meu lado Eu preciso que tem pra sentir a companhia Certeza que o gosto era tão doce Mas nunca foi bom o bastante pra mim Eu mudo a linha por trás dos dentes Nunca foi bom o bastante pra mim Dizia que manterei a palavra Me mostro que cê tá atrás Pensei que me prometeu o mundo Me falo que cê tá atrás Vai em frente e leva pra bem longe Aqui estamos esperando de novo Dizia que manterei a palavra Me mostro que cê tá atrás Só um pouco mais rápido Só um pouco mais rápido Só um pouco mais rápido Tão cedo 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 Dizia que manterei a palavra Me mostro que cê tá atrás Pensei que me prometeu o mundo Me falo que cê tá atrás Vai em frente e leva pra bem longe Aqui estamos esperando de novo Dizia que manterei a palavra Me mostro que cê tá atrás Me mostro que cê tá atrás Nunca foi bom o bastante pra mim Nunca foi bom o bastante pra mim Me mostro que cê tá atrás Só um pouco mais rápido Acontece que me mostro que cê tá atrás Me mostro que cê tá atrás Tão cedo Tão cedo Tão cedo Tão cedo Tão cedo Obrigado.